A Grass trollou a gente? Indícios do segundo airdrop da G3? O maior Web3 game foi lançado e já dá pra farmar NFTs? Tudo isso, novos airdrops e muito mais pra você no Noob News de hoje. Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e esse daqui é o nosso quadro onde trazemos atualizações sobre os projetos e airdrops que nós falamos aqui no canal. E não se esquece, se você gosta desse quadro por aqui e não quer que ele acabe, deixa um like aí embaixo pra eu saber que vale a pena continuar trazendo pra vocês. Começando aqui com o Inscra Arcade e o airdrop da Gran Ecosystem. Eles lançaram as missões de carta no round 19. Esse round aqui vai até o dia 30 de setembro e basicamente você vai precisar rodar essa roleta diariamente e conseguir completar essas 5 cartas. Como vocês podem ver, eu tenho 3 dessas, 2 dessas, mas eu não consegui completar a coleção. Se você conseguir, você vai clicar aqui em Clean e você vai ganhar ali 100 tokens GRANs. Como vocês viram, já está no round 19, então vale a pena ficar acompanhando pra você ir participando de todos os possíveis. Afinal, é só um cliquezinho pra rodar a roleta. Eles soltaram também um guia de como você pode maximizar o seu ganho de GRAN agora no final de 2024. Nesse guia, as principais coisas são coletar utility tokens dos games que fazem parte desse ecossistema. No caso aqui, eles deram o exemplo do Norma e Metal End, onde você consegue coletar o token Candy, participar do Inscra Arcade e conseguir os pontos durante a Season 2, que já está rolando. Eu já até trouxe atualizações sobre isso pra vocês. E onde vocês vão desbloquear desafios e fazer algumas missões. Também, quem tiver NFTs consegue potencializar ali a sua participação nesse airdrop e ganhar mais token GRAN, como o Newbie Booster NFTs e também o Juice Pass NFTs, que teve ali o seu mint acontecendo há pouco tempo atrás. E por último aqui, temos aquelas premiações, que são mini airdrops para os holders do Norma NFT, que é basicamente os NFTs desse jogo aqui no começo. Pra quem já viu os vídeos aqui no canal acompanhando o Inscra Arcade, já vai entender um pouquinho dessas dinâmicas. Mas talvez pra quem esteja chegando agora, precise de um vídeo dedicado. Então se você que está assistindo esse vídeo agora, quer um vídeo dedicado sobre o airdrop da GRAN, coloque aí nos comentários, Inscra ou GRAN, que eu já vou saber que é isso que você quer. Dentro desse airdrop, vamos ter um Play to Airdrop, que é basicamente pra quem participar do beta teste do jogo Juice Adventure, que vai começar agora, no dia 1º de novembro, e vai até o dia 30 de novembro. Inclusive, hoje eu recebi o meu convite. É uma pool de 10 milhões de tokens GRANs, tá? E vão ser somente mil participantes desse evento. Se você aí quer se inscrever para participar desse evento, você vai precisar estar, né, fazendo pontuação aqui no Inscra Arcade. Eu vou até deixar o link pra facilitar pra vocês. E aqui, ó, em Juice Adventure, você vai entrar. Aqui em cima você vai ter uma caixinha pra você participar do Frontier Test. Inclusive, eu já tô participando. Você vai clicar aqui e vai colocar o seu e-mail. E vai aguardar pra ver se você vai ser um dos sorteados. Eles estão primeiro liberando o game pra quem já está ali no top ranking desse airdrop. Inscra Arcade teve bastante atualização pra esse vídeo. Mas um outro projeto que também me animou com as atualizações foi a G3. A primeira grande atualização é que finalmente estão integrando o Battle Pass. Uma nova ferramenta dentro da plataforma da Games GG, ou G3. O Battle Pass foi integrado ontem na plataforma. Eles tiraram depois e colocaram de novo. Eu até paguei de louco numa live porque eu falei que tinha. Mas o que importa aqui é que essa nova ferramenta é um indício muito forte da segunda temporada de airdrop do token G3. Que inclusive já foi confirmado no passado. Quando eu estava procurando informações sobre essa segunda temporada do airdrop, eu encontrei duas bem relevantes. Primeiro, que era necessário ter um mínimo de 333 tokens G3 em staking para ser elegível essa segunda temporada. E segundo, que utilizar novas ferramentas faria parte do critério de pontuação. E se liga só, com a integração desse Battle Pass, eles fecharam a Season 0 de pontuação do site normal, tá? Não referente ao airdrop. E abriram a Season 1. Resumindo, começando tudo de novo a parte de pontuação do site. Então assim, não posso dar certeza em nada. Mas se eu fosse você e se estivesse interessado no segundo airdrop de G3, eu entraria no site agora, criaria minha conta e já começava a pontuar nesse Battle Pass. E se você já tem a sua conta, apenas continue pontuando fazendo as missões. Para pontuar é simples, tá? É só clicar aqui em Earn XP e ele já vai te transferir para as missões disponíveis. E aqui você vai ter várias missões sociais ou até missões de gameplay para você ganhar XP e evoluir o seu Battle Pass. E dentro das Battle Pass, evoluindo, você também consegue ganhar alguns itens exclusivos. Eu cantei a bola do airdrop da G3 antes deles confirmarem oficialmente. E agora eu acredito que isso daqui já faz parte do segundo. E uma outra atualização bem importante sobre a G3, pessoal, é que está rolando a segunda fase de votação do G3 Awards. Aqui no site, clicando em Awards e Game 3 Awards 2024, você consegue fazer uma votação para o melhor jogo do ano, jogo mobile, jogo de ação, enfim. Colocar aqui a sua opinião. E dentre essas opções aqui, nós temos justamente o melhor criador de conteúdo do ano. E galera, fico feliz de anunciar que eu passei para a segunda fase. Então vocês vão ter a opção de votar aqui em Vinícius Bitnug. Então assim, galera, venho novamente pedir a ajuda de vocês e deixar aqui também os meus agradecimentos. Porque eu só cheguei nessa segunda fase por causa de você que está assistindo esse vídeo, que acompanha o meu trabalho e que me ajudou votando na primeira fase. E agora eu preciso novamente da sua ajuda. Mesmo que você não tenha votado na primeira fase, você pode votar agora na segunda e me ajudar a ser relevante nessa votação. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar, mas eu queria muito ficar pelo menos no top 5. Como eu disse, para votar é muito fácil, tá? Você vai acessar o site, vai fazer o login na sua conta ou criar a sua conta utilizando uma conta do Google, que é bem simples. Vai clicar em Awards, Game 3 Awards 2024. Clicar aqui em Vote Now. E vai votando em todas as categorias, tá? Você vai colocando Next, Key Next, Next. Você vai votando ali no seu jogo preferido e tudo mais. E vai chegar uma hora que você vai ter que votar no seu criador preferido. E é nessa hora que eu peço para você votar em Vinícius Bitnug. Enfim, desculpa tomar o seu tempo nesse vídeo, mas que essa votação para mim é bem importante. Se você puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. A próxima atualização aqui é sobre a Carve. Na verdade, o checker final do Airdrop, que vai ser liberado de acordo com esse anúncio, né? No dia 21 de outubro. Sim, galera, a Grass nos trollou. Eles haviam liberado um checker e agora eles colocaram que vão liberar outro no dia 21. Será que eles vão fazer alguma mudança sobre a distribuição dos tokens? Ou será que eles vão eliminar aquelas pessoas que fizeram multi-account? Enfim, eu espero que se mudar, que eu ganhe mais tokens. Mas agora vamos precisar esperar até o dia 21. Pelo menos, aparentemente, eles estão trabalhando com a parte de listagem do token. Essa informação aqui é a confirmação de que vai ser listado no pré-market da OKEx, ou seja, é antes do token ser lançado. Porém, possivelmente, quando ele for lançado, ele vai chegar na OKEx também. Isso pode significar que eles estão trabalhando bastante na listagem com corretoras. Isso daqui é uma informação importante para quem está no Airdrop, porque quanto maior as corretoras que o token tiver e quanto maior a quantidade também, maiores são as chances de entrada de novos investidores, o que pode trazer um benefício para o valor do token na sua época de listagem. Temos atualizações também do Airdrop e do Smallbound, que, na verdade, quem participou do Airdrop social, a primeira fase, recebeu ali um NFT dependendo da sua colocação. E eles liberaram o nível de raridade, o tier de raridade desses NFTs. Então, tem legendário, raro e comum. E você já pode consultar justamente na Treasure, conectando a sua carteira e olhando o seu inventário. Conectei a minha carteira aqui rapidinho e eu consigo consultar que o meu foi um NFT legendário. E o seu aí? Qual foi? Comenta aí. Ah, outra coisa que também foi anunciada foi o playtest, pelo menos de um dos modos que faz parte do jogo como um todo. Afinal, Smallbound é um jogo sim, galera. Eles estão lançando um modo em playtest e algumas pessoas conseguiram receber esse acesso. O playtest aconteceu do dia 11 de outubro até o dia 14 de outubro. Basicamente, eu acredito que vamos ter outros playtests rolando, então fique atento ao seu e-mail, o mesmo e-mail que você utilizou no Airdrop social. Porque talvez você consiga esse acesso ao playtest, né? E participar dele provavelmente vai influenciar no Airdrop final. Outra coisa que também rolou na última semana foi a liberação e atualização, né? dos tokens do Airdrop da Carve. Então você já consegue fazer o resgate, o claim desses tokens no site airdrop.carve.io barra claim, ok? Você consegue vir aqui e já mandar os tokens pra sua carteira, vender e fazer o que você quiser. Ou você pode colocar os tokens em stake, ganhando um boost aqui de APR e também ganhando um NFT para a Season 2 do Airdrop. Sim, a Season 2 tá confirmadíssima e, se eu não me engano, nos documentos desse projeto está dizendo que vai ter até uma Season 3. Então, pessoalmente, eu acho que é válido, caso você tenha gostado do ecossistema, que você continue pontuando. Porém, não faça como eu fiz. Não se limite ali aos Souls, às alminhas ali que tivemos nessa primeira temporada. Tente utilizar o ecossistema como um todo, porque, pelo que eu vi, isso impactou muito na premiação. Pelo que eu entendi, quem focou apenas em acumular Soul, que são as alminhas, né? Os pontos desse Airdrop, não teve uma premiação tão relevante. Porém, aquelas pessoas que focaram em utilizar as outras ferramentas do protocolo da Carve acabaram tendo uma premiação melhor. Então, sim, isso pode ser válido também para a segunda temporada. Um outro projeto que está tendo diversas atualizações também é o Moonveil. Basicamente, eles estão preparando a sua venda de nodes e o Airdrop também está rolando com diversas missões. Aparentemente, estamos caminhando para uma segunda temporada de pontuação nesse Airdrop e nesse momento de venda de nodes, eles estão movimentando muito, tanto em missões para você conseguir pontos para o Airdrop, quanto em sorteios, como esse daqui. Do dia 11 de outubro até o dia 20 de outubro, eles estão distribuindo para as contas, né? Os tickets de participação desse sorteio, tanto aberto a todo mundo, como vocês podem ver aqui embaixo, quanto também de acordo com as suas badges, que são meio que insígnias que você conseguiu durante essa primeira temporada. Aparentemente, esse sorteio vai conter mais pontos para o Airdrop, vai ter também free nodes e até whitelist, né? Para você conseguir comprar os nodes, caso você queira. Algumas pessoas já conseguiram um whitelist para comprar esse node devido a alguns critérios da primeira temporada e se você quiser consultar o seu, você vem aqui até na parte de missões, tá? Moonveil node e aqui, ó, tá vendo? Garanted T1 node whitelist. Você consegue verificar e ele vai te informar se você tem uma ou não. No meu caso, ele me deu uma. Essa whitelist que eu consegui, se eu não me engano, foi por causa do passe premium que eu consegui durante a primeira temporada, mas tem outros critérios também, então vale a pena consultar. Uma outra atualização que eu achei bem interessante trazer para vocês sobre esse projeto é que eles receberam 1 milhão de dólares da Polygon Labs e o que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão transformar em budget, né? Em recompensa para as pessoas que desenvolverem dentro do ecossistema da própria Moonveil, já que ela é um ecossistema de vários jogos. Então, assim, eles pegaram o investimento de um grande investidor, né? E vão utilizar esse dinheiro para fomentar o desenvolvimento dentro do seu próprio ecossistema ou até mesmo para trazer outros jogos para dentro do seu hub. Ah, e se vocês quiserem um vídeo exclusivo sobre o node, né? Prezendo informações dos documentos, das publicações do próprio projeto e trazendo um resumo aqui para vocês, coloque aí nos comentários node, que eu já vou saber que é o node da Moonveil. Uma atualização rápida que eu quis trazer para vocês aqui é sobre esse videozinho da segunda temporada do airdrop do Spellborn. Na verdade, ainda não finalizou a primeira temporada, né? As pessoas estão jogando. Infelizmente, eu dropei esse airdrop por falta de tempo, mas tem muita gente que está jogando todo dia e pontuando. Eles trouxeram esse videozinho apresentando um pouco, né? De como o mapa vai ficar. E aparentemente, teremos novas dinâmicas. Afinal, os spreads são bem maiores e provavelmente vamos ter novas ferramentas dentro do jogo e também vamos ter uma arena de batalha, o que eu acho que é bem legal para trazer um lado competitivo para o game. A próxima atualização aqui é, na verdade, uma oportunidade na BitMart. Afinal, essa é uma campanha BitMart PT, ou seja, focada no público em português e majoritariamente no Brasil. Ela está trazendo uma pool total de até 6 mil dólares e ela vai até o dia 18 e tem oportunidade tanto para quem já tem conta na BitMart quanto para quem ainda não tem uma conta. Para quem já tem uma conta na BitMart, você tem aqui a competição de indicação. Basicamente, você vai entrar aqui na página do Indique Celebre, que eu vou deixar o link aí para vocês, vocês vão se cadastrar nessa campanha e vão convidar amigos. Se você convidar um amigo que criar uma conta na corretora e depositar pelo menos 10 dólares em cripto, você já vai ganhar 2 dólares. E para quem ainda não tem uma conta na corretora, se você acessar o link aí na descrição, criar a sua conta e depositar pelo menos 10 dólares em cripto, você pode ganhar parte da pool de premiação de 1.000 dólares que eles colocaram aqui de airdrop. Ah, e para aqueles que estiverem indicando os amigos, ainda podem ganhar um Happy Hour exclusivo no Outback em São Paulo, no Shopping Center Norte. E outra forma de ganhar é produzindo um conteúdo sobre isso, tá bom? Então, basicamente, você pode gravar um vídeo e dependendo do engajamento dele, curtido e comentários, você pode participar dessa premiação aqui, ó. Primeiro lugar, com mais engajamento, 100 dólares. Segundo, 50 dólares. Terceiro, 30 dólares. E só por participar, você vai dividir a pool de premiação de participação, que é de 300 dólares. E galera, antes que eu esqueça, na BitMart também vamos ter um novo Launchpad que vai ser aberto em breve e pode te dar a oportunidade de ganhar dinheiro relativamente fácil. Se você não sabe o que é isso, corre no vídeo que eu deixei aí na descrição para você entender melhor como funciona, porque vai abrir uma pool em breve. A próxima atualização aqui é sobre o Goat Game, tanto para quem já está farmando esse airdrop quanto para quem pretende começar. Eu já vou deixar o link dele aí na descrição. Para quem está fazendo as missões e farmando airdrop, provavelmente deve estar ganhando alguns tickets. E esses tickets vão servir para participar de sorteios frequentes. Resumindo, mesmo que você esteja começando agora, ache que não vai pontuar muito para airdrop, você ainda pode focar em ganhar tickets também para participar desses sorteios. Se eu não me engano, convidando amigos você ganha ticket, mas se você fazer um check-in diário de até 10 dias, você ganha uma quantidade bem grande. Fora que ainda podemos ganhar tickets na roleta diária ali que você tem 25 chances, além de ganhar pontos para airdrop também. Outra atualização bem relevante sobre esse projeto é para as pessoas que possuem o Goat Genesis. Eles anunciaram aqui que 5% do Goat vai ser destinado a quem está fazendo o hold desse NFT. Eu tenho esse NFT e aqui no artigo, eles informam que 4% é por geral e 1% é para as versões mais raras do NFT. Bem, essa é uma maneira desse projeto agregar valor à sua coleção de NFTs. Eu, pessoalmente, tendo um, fico feliz. Afinal, ela já teve uma boa valorização. A próxima atualização aqui, na verdade, é o anúncio da Alpha Season 4 do The Sandbox. E mesmo não sendo um airdrop, ele tem uma maneira de funcionar muito parecida. Você vai jogar, vai participar das missões e você pode conseguir premiações, tanto em NFTs do ecossistema, quanto em Token Sands. Eu já fiz um vídeo aqui no canal resumindo como vai funcionar isso, inclusive antes a dada temporada começar. E lembrando, é grátis para participar, tá bom? E bem, a próxima atualização é o anúncio do acesso antecipado a um dos melhores jogos Web 3, ou talvez o melhor jogo Web 3 do ano de 2024. Afinal, o jogo está muito bom. Off The Grid, no dia 8 de outubro, foi aberto a todos. E quem tem uma boa máquina, um PC, um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, vai conseguir jogar e até mesmo farmar alguns NFTs. Esse é um jogo de tiro em terceira pessoa que furou muito a bolha da Web 3. E sim, você consegue jogar ele gratuitamente, desde que você tenha um computador compatível, um PS5 ou um Xbox Series X. Isso também é um ponto diferencial desse game, afinal, ele foi lançado para consoles. O jogo atualmente está na Testnet. Ele não tem uma campanha de airdrop, porém, se você participar da Testnet agora, conseguir NFTs jogando, quando o jogo for para a MyNet, os NFTs também irão. E aí você vai poder negociar eles no mercado. Eu já fiz um vídeo também sobre eles para vocês lá no canal Blockchain Games Brasil. Eu vou deixar o link aí na descrição. E galera, as atualizações são essas. Mas antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês alguns airdrops que eu comecei há pouco tempo ou que eu acredito que ainda pode valer a pena começar. O primeiro aqui é de Telegram, do Primax Pulse. É, na verdade, da plataforma Primax Finance, que é uma plataforma nova, e eles lançaram um minigame bem simples ali no Telegram. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele, então eu vou deixar o link dele aí na descrição. Eles criaram um minigame bem simples, com energia para você gastar durante o dia. E basicamente, você só precisa dizer se uma moeda vai subir ou se ela vai cair. Isso não é a plataforma Primax Finance, tá bom? É só o minigame que eles criaram para fazer essa campanha. O ponto importante aqui é que, pelo que eu entendi, para você conectar a sua carteira, você vai precisar fazer todas as missões sociais e convidar 10 amigos. Então aproveite que tem poucas pessoas falando sobre ele para você convidar os seus 10 amigos. O próximo aqui é o da Alpaca Money. Também é um minigame no Telegram, bem simples de se jogar. E eu comecei ele, na verdade, por causa da parceria com a Nabox Wallet, que vai trazer aqui, ó, 10 mil milhões, 10 bilhões de tokens Nabox nesse airdrop. Esse daqui também está um pouco fora do radar. E se eu puder te deixar uma dica é, participe do grupo de anúncios da Alpaca Money. Isso já vai ser uma das missões sociais que você vai encontrar no aplicativo do Telegram. Porém, lá nesse grupo de anúncios, eles soltam alguns links, que são, na verdade, gift cards, que podem fazer você ganhar frações de tokens antes mesmo do airdrop acabar. O próximo aqui é o airdrop da Gault Game. Esse daqui eu já fiz vídeo no canal também, explicando como ele funciona. E por mais que o airdrop em si esteja, mais ou menos, no meio, está rolando esses sorteios, né? essas prize pools, que eles vão trazer periodicamente. E para você conseguir elas, você precisa acumular esses tickets. Você consegue ganhar tickets aqui no Daily Login, está vendo, completando 10 dias, você já ganha 100 tickets, o que é bastante para você participar. E você também consegue ganhar tickets convidando amigos, está vendo, em VT Friends. E aqui na roleta, no Spin, que você consegue rodar pelo menos 25 ou mais diariamente, já que ela vai recuperando. E aqui você também consegue ganhar alguns tickets. Então, assim, esse você vai ter várias missões também para você fazer diariamente, para você pontuar. Eu, pessoalmente, faria, tá? Depois fica fácil fazer, você não precisa fazer todas, todos os dias. Somente ali o que você consegue, o que o seu tempo permite. Porém, como eu disse, eu tentaria acumular esses tickets para participar dos sorteios. Aqui embaixo, em More, onde você vai encontrar as quests, você também vai encontrar os sorteios, onde você vai poder colocar os seus tickets aqui para participar. Por exemplo, esse sorteio aqui vai acabar em 4 horas. O próximo aardrop que talvez seja interessante participar é o aardrop da Moonveil. Sim, ele já está há algum tempo no mercado, talvez ele já esteja realmente na sua segunda temporada, porém, você vai conseguir pontuar sempre que eles estiverem no momento de engajamento, afinal, eles vão soltar muitas missões. Então, você vai ter missões que você vai fazer simplesmente social, de engajamento, de comunidade, tá? Eu vou deixar o link dele aí. E tem missões que você vai precisar, primeiro, jogar, conseguir uma conquista em um dos games disponíveis durante aquele período e depois pegar aqui a missão. O objetivo é basicamente acumular Moonbeams. Além desses, se você quiser jogar alguma coisa mais frequente, você pode ir para o Off The Grid para tentar pegar os NFTs nesse momento de acesso antecipado, afinal, o jogo está muito bom. E também pode participar do The Sandbox, da quarta temporada. Você não vai precisar jogar tanto assim e durante toda essa temporada, você consegue acumulando algumas premiações. Ah, e é claro, tá? O da G3, que eu já dei a call lá no começo do vídeo. Entra no site e já começa a pontuar fazendo as missões. Pelo que parece, começamos a segunda temporada. Mas enfim, agora finalizamos. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês. O vídeo ficou mais longo do que deveria, mas eu espero que tenha tido boas informações e que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aí embaixo e aproveita para você se inscrever e ativar o sininho, justamente para você não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos que eu vou trazer para você. Agora eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.